Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Sai assim, vai começar, deixa eu ver. O máximo, senão... Hoje... Nossa, eu mostri. Tô muito animado. Você viu que saiu uma árvore de Natal. Da perdição. Da perdição. Daqui vão sair pessoas. Dinheiros. Tem dinheiro aí? Memórias. Tem 10 mil reais. Mas se você ganhar, você tem que acertar todas as perguntas. Fechou. Primeira, como chama o presidente da Rússia? Alex Weger, eu acho. Perdeu. O quê? Não é? Qual que é, então? Escolha um card. Não, Cristal, primeiro as mulheres. Cristal, escolha um card. Amarelo, assim. Essa. Cristal, ó, você vai começar o PPP com foganoli. Escolha, você não quer falar paz, tá? Tá. Foganoli. Passo. Level up. Pego. Anitta. Pego up. Maju. Pego up. Gabi Lopes. Pego up. Kerline. Pego up. Pedro Sampaio. Passo. Pedro Sampaio. Pego. Lipe. Lipe. Por que ela passou, você não fez assim pra mim? Ué, mas você queria alguma? Lipe. Passo. Então não vou fazer. Voltando aonde? Passo. Clara. Passo. Os grandes. A gente já ficou, mas... A gente já ficou. A coisa começou, ficou interessante, né? Da Cruz. Como assim a gente já ficou? Já falei no outro vídeo pra vocês. Mas o outro era passado, agora é presente. Me dá uns beijos. Aline Farias. Pego. Top. Coelhinho de Marte. Vai, amiga, sua vez. Arrasa, qual você quer? Vou querer, hein? Rosa, rosa, verde, verde. Tava. 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 Lau. Passo. Pamela Drude. Pego, ó. Então. Driele Drude. Pego, hein? Pétala. Pato. Tadizac. Pego. Pego. Pego, hein? Ele pega você. Eu vou deixar. Vai, sua vez. Roxo, azul, rosa, amarelo, lilás, limão, uva. Eu quero vermelho. Vermelho de cor de Natal. Tá. Ó. Presta atenção, porque aqui tem uns nomes muito importantes. Respira. Xamã. Passo. Respirei. Amanda Lopes. A gente já ficou, né? Mas eu passo. Não, eu passo. É, manda points. Não, vai, eu pego daí. Ah, graças a Deus, porque ela é muito querida nesse canal. É o que eu falei de hoje. Tô escolhendo muito, tipo, bem escolhido. Uai, se ela não for pra escolher muito, você pode devolver minha amiga, porque ela é mar-ra-vilhosa. Mas eu tô escolhendo ela. Amanda, tô fechado contigo. Eu tô escolhendo ela. Tem que escolher, senão eu pegar a mão pra você. Não, tem nada disso, olha. Glee. A gente nem ficou mais depois, sabia? Ah, a gente mandou mensagem pra ele numa BatGay, eu lembro. Você ia, por que você não foi? Porque eu tive que ir pra minha cidade. Ahn. Mas Amanda. Glee. Glee. Passa. Cristal, sua vez. Eu queria esse aqui, ó. Esse. Tá. Cristal, presta atenção. MC Ryan. Passa. Caio Castro. Desculpa. Me Lounge. Passa. Julieta. Los Grandes. Vai, o que você quer? Verde, rosa, roxo, verde, verde. Escolha essa que tá aqui em cima, porque geralmente quem tá aqui em cima é muito boa, né, Gi? É. Jerry Smith. Passo. Luísa Sonza. Pego. Eu também. Julia B. Pego. Bianca Anchieta. Pego. Laís. Pego. Ainda bem, né? Vai, Cristal. Nossa. Eu quero esse azul. Muito espaço. Calma aí, Gi, que a Cristal pegou esse azul aqui. Nobru. Pego. Cate. Pego. Gabili. Minha amiga. Passa. Vai, você da Cruz. Rosa, roxo. Ai, tem um vermelho aqui. Você gosta de vermelho de Natal? Eu gosto de vermelho de Natal. Vermelho de Natal. Vermelhinho de Natal, né, Gi? É. Deixa eu ver esse vermelho de Natal. Hummm. Gupaz. Passo. Neymar. Pô, um beijinho de amigo. Tó. Giovanna Chaves. Pego. Fefe. Passo. Cristal. Ó, tem esse rosa, esse roxo. Quem é esse roxo? Roxo. Ele tá bem atraente aqui. É. Gostei mesmo. Também gostei. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro desse roxo. Que pode ser que tenha dinheiro, né, Gi? É. Vilhena. Passo. Dani Diz. Passo. Meu pai amado. Anne Gabriele. Passo. Passa. O da Cruz. Rosa, rosa, verde ou verde? Verde, rosa, rosa. Esse? Vai. Tá mais em cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vitória Bellato. Perda. Marina Ferrari. Passo. Amiga, você quer um verde ou rosa? Verde. Esse ou esse? O de cima. O de cima. Ó. Bruna Marquezine. É boa. Vivi Vanderlei. Amigo, pra acabar, você quer o verde ou rosa? Foi de rosa, agora eu vou de verde. Verde. Ó. Preste atenção que é a sua última sorte. Aline Riscado. Pego também. Carolzinha. Pego. Grazi Massafera. Pego. Gente, ele pensa na Grazi Massafera. Falei que eu pegava. Ó, amiga, só a última. Vai. Preste atenção. Quantos nomes? Da Cruz. Pego. Pego. Carolzinha. Pego. Jade Picon. Pato. Bitube. Pego. Tá. Então agora vocês dois, tem que fazer o top five. Só vai ficar com cinco na mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos são, Felipe? Cinco. Cinco não são? Dois. Dois. E dois não são? Três. E três não é o número que tem que escolher. Qual é o número que tem que escolher? Cinco. Exatamente. Enquanto eles escolhem, você vai aí e vai assinar o canal. Porque daí eu tenho certeza que você vai ter muita sorte. Três eu já escolhi. Agora. Quer ganhar muito dinheiro ano que vem? Assina o canal agora. Joguei a praga. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Você vai ser muito feliz no amor, no dinheiro, na companhia. Se não assinar. Se não assinar o ano que vem vai ser azar. Pobre. Ficar pobre. Perde todo o dinheiro. Vai. É. Tem que engajar. Ele escolheu. A Laís, a MC Mirella, a Carolzinha, a Aline Farias e a Cristal. Deixa eu ver. Só uma, segura. Tá cinco. A Cristal escolheu. KT Bascoi, Anitta, da Cruz, Caio Castro e Tati Zaki. Vou ler pra vocês todas as cinco opções que vocês vão ter que escolher. Ó, primeira opção. Fechou. Chega. Segunda, de jogo. Terceira, vocês. Quarta, se beijam. Tchau, gente! Tu viu tudo? Louquinho. Olha! Gente, eu tô chocado. Chega! 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 Obrigado.